Sejam todos bem-vindos, no vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de ficção científica chamado Max Steel, de 2016. Antes de começar, quero pedir a todos que estiverem chegando agora no canal e não forem inscritos para se inscreverem. E se curtirem o conteúdo, deixem um like para fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal. Agora sem enrolação, bora para o vídeo. Na cena de abertura do filme, testemunhamos um adolescente chamado Max, sentado em seu telhado, esboçando uma imagem de um rio sinuoso em frente à sua casa. Sua mãe, Molly, o chama para ajudá-la a continuar desempacotando as coisas. Eles estão de mudança e prontos para começar de novo. Recomeço número 9, brinca Max. Enquanto esvazia uma caixa, ele olha tristemente para uma foto com seu pai, que estava dentro da caixa, e para algumas estrelas no teto. Há uma breve onda de eletricidade que interrompe o sinal da TV e que sua mãe percebe antes de ir para a cama. Max então percebe que parece ter saído de suas mãos. No manhã seguinte, a caminho da escola, Max para nos portões de um prédio abandonado da empresa N-Tech, onde seu falecido pai, Jim, trabalhou. Seu celular toca, só que quando ele vai atender, a eletricidade em suas mãos interfere no aparelho. Em seguida, ele sai com a sua bicicleta. Ele tem muita sorte quando consegue evitar a colisão com uma caminhonete conduzida por Sofia. Como ele está no chão, um pouco atordoado, ela se inclina sobre ele, pergunta se ele está bem e pede que ele a encontre mais tarde. Depois da escola, Sofia dá uma carona para Max até sua casa, onde ela o ajuda a consertar sua bicicleta. Max então chega em casa para ser recebido por Miles, um ex-colega de seu pai que está se juntando à família para jantar. Durante a conversa, descobrimos que foi Miles quem convenceu Molly a mudar sua família de volta para a cidade de Copper Canyon. Também descobrimos que Miles estava lá na noite em que o pai de Max morreu e supostamente tentou salvá-lo. Enquanto isso, na N-Tech, algo estranho está acontecendo. Começa com um brilho iluminando o que parece ser uma piscina. Dois cientistas vão investigar isso. A substância explode no ar, formando uma teia cristalizada que lembra muito gelo. Os cientistas chamam a segurança, alegando que houve uma brecha na câmera de contenção. Eles rastreiam um objeto voador em um computador, enquanto instruem uma equipe fortemente armada a não deixá-lo sair do local. Então, de repente, Steel voa entre eles e sai do prédio. Mais tarde naquela noite, antes de ir para a cama, Max começa a pesquisar os eventos que mataram seu pai. Há muita especulação online se isso foi ou não causado por um tornado ou causas naturais. Como ele fica irritado com uma falha em seu computador, ele percebe a eletricidade surgindo de suas mãos mais uma vez. No entanto, dessa vez, ao fechar a mão, ele é capaz de controlar o poder à vontade. No dia seguinte, na floresta, Max experimenta ainda mais seus novos poderes. Ele diz que isso é algo muito incrível. No dia seguinte, na escola, vemos Sofia batendo freneticamente na janela, tentando atrair a atenção de Max. No entanto, ele é incapaz de ouvi-la do lado de dentro. Uma garota mais perto da janela intervém. Sofia quer encontrar Max no restaurante tailandês da rua principal da cidade. Quando Max sai, seus poderes elétricos parecem interferir em uma máquina de refrigerante próxima. Isso faz com que ela derrame muitas latas de refrigerante pelo chão. Vários outros estudantes lutam entre si para pegar as latas que ele derrubou gratuitamente. De volta à casa de Max, ele pergunta à mãe sobre seu pai. Ele afirma que todos na cidade sabem mais do que ele. Ele não tem ideia do que aconteceu com ele. Ou como ele morreu. Sua mãe explica que quer contar mais a ele, mas a história é tão complicada que ela não sabe por onde começar. Enquanto Max fica em silêncio, agora imerso em pensamentos, sentimos que algo o está rastreando fora de sua casa. No restaurante tailandês, Sofia apresenta a Max um suco bem estranho e, para sua surpresa, ele é muito ruim. Durante a conversa, sentimos um crescente relacionamento se desenvolvendo entre os dois. Quando ela pede o número de Max, seu telefone parece não responder, mas ele é subitamente dominado por uma onda de eletricidade. Ele vai ao banheiro para tentar se recuperar, mas entra em estado de pânico. Ele foge do restaurante em sua bicicleta, indo para uma floresta próxima, onde continua a pé. Aqui, ele começa a gritar e perder o controle, com feixes de eletricidade explodindo dele para o céu. Na manhã seguinte, Max acorda e encontra marcas de queimadura entre seus lençóis e feridas em seu peito. Seu estado de confusão não é ajudado pela chegada de uma forma de vida voadora baseada em silicone, que se apresenta como Steel. Steel conta a Max sobre sua energia. Ele também afirma que está lá para protegê-los para o que quer que esteja tentando matá-los. Enquanto Molly ouve a perturbação e tenta investigar a origem do barulho, Max esconde Steel em seu cesto de roupa suja. Steel então diz a Max que ele pode ajudá-lo absorvendo sua energia excessiva. Enquanto os dois discutem a situação na floresta, eles percebem a presença de um SUV preto. Vários homens saem e se movem em direção a eles, armados com armas automáticas de tamanho bem considerável. Max diz a Steel que se o encontrarem com um ser alienígena, eles o dissecarão. Os dois, portanto, fazem uma pausa juntos. Eles chegam à escola de Max, onde ele mantém Steel escondido em sua bolsa. Seu amigo alienígena, no entanto, se recusa a ficar em silêncio, causando muita confusão com seus colegas enquanto ele fica falando o tempo todo. Mais tarde, em um prédio abandonado, Steel começa a apresentar Max na extensão de seus poderes. Enquanto Max experimenta como usar sua velocidade e força de forma mais eficaz, Steel tenta contar a ele sobre seu dom para a estratégia de batalha. Mas seu companheiro adolescente está distraído. Ele está aprendendo a controlar uma série de dons que incluem a habilidade de pular vários metros, super velocidade e super força. É então que Steel apresenta a Max o que ele considera ser a melhor parte. Quando os dois se combinam, Max cria uma armadura de super-herói. Ao usar isso, Max é exposto a um flashback de seu pai. Max decide que deve ir falar com Miles sobre isso. No caminho, ele novamente quase colide com Sofia. Enquanto conversam, ele vê o SUV preto ao longe e mais uma vez corre para longe dele. Em um beco próximo, ele decide que ele e Steel devem se separar e ordena que seu amigo alienígena lhe dê algum tempo. Sofia então bloqueia seu caminho para fora do beco e confronta Max. Nesse ponto, ele toma uma decisão espontânea de ir para a N-Tec com Sofia em sua caminhonete. Os dois se unem ainda mais na viagem com Max, atribuindo suas dificuldades à morte prematura de seu pai. Sofia, ao que parece, está convencida de que Max gosta de ficar sozinho. Em seu destino, eles são recebidos por Miles. Max implora ao ex-colega de seu pai que lhe conte mais sobre o que aconteceu, mas o homem mais velho está relutante em revelar mais alguma coisa. De repente, sentindo que outra onda de energia está chegando, Max sai correndo, deixando Sofia, perplexa, de volta às instalações da N-Tec. A noite chega rapidamente e um tornado parece ser impressionante chegando ao longe. Max tenta se esconder perto de uma ferrovia. Ele tem a sua atenção desviada por uma mulher que está em apuros. Ele ouve seus gritos e a ajuda a ligar seu carro usando a eletricidade de suas mãos. Ele então se abriga em uma garagem, mas o prédio é destruído deixando-o exposto mais uma vez. É aqui que Max fica cara a cara com o Ultralink de olhos vermelhos, uma raça alienígena que é capaz de controlar os elementos e lançar o ataque que matou seu pai. Felizmente, Steel chega a tempo de ajudar. Ele diz a Max como ele pode revidar. Ao fazer isso, Max usa sua carga turbo para derrubar o alien. Depois disso, Max percebe que o Ultralink se parece com Steel e diz a Steel que ele deve ser um deles. Steel se defende alegando que ele lutou contra eles ao lado do pai de Max. Mas Max se recusa a aceitar isso. Ele parte sozinho. Max pede ajuda a Sofia. Ele então pede seu telefone, sua caminhonete e algumas luvas de borracha para isolar suas mãos. Ele vai embora enquanto fala com Miles ao telefone. Ele expressa seu medo dos homens com armas e preocupação com o paradeiro de sua mãe que desapareceu misteriosamente. Miles diz a ele que eles provavelmente a levaram para o antigo laboratório de seu pai. Agora, dentro do laboratório, Max descobre que Steel foi desligado mais uma vez. Enquanto isso, testemunhamos um flashback da noite da morte do pai de Max. Como o laboratório estava enfrentando o ataque dos Ultralinks, Jim estava amarrado em um cinto projetado para canalizar sua energia na luta. No entanto, Miles, tendo ficado do lado dos Ultralinks, usou isso para drenar e aproveitar sua energia, matando o Dino. Ele agora está planejando fazer o mesmo com Max. Miles, vestido com uma armadura vermelha, confronta Max na sala cheia de armaduras. Os dois começam a lutar, mas Max não é páreo para Miles em seu traje vermelho, trabalhando em sincronia com o Ultralink. Ele diz a Max que precisa dele vivo para acessar sua energia. Surpreendentemente, Max então entra na máquina voluntariamente. A partir daqui, no entanto, ele é capaz de combinar mais uma vez com Steel. Agora, vestidos com suas brilhantes roupas brancas metálicas, os dois enfrentam Miles. Embora inicialmente derrotado, mesmo com o apoio dos pistoleiros que agora estão trabalhando para Molly para proteger Max, Steel e Max se reagrupam. Uma vez preso a uma parede por Miles, Max começa a canalizar toda sua energia em seu agressor. Isso sobrecarrega Miles e faz com que ele exploda. A batalha está vencida. Mais tarde, Max e Steel recuperam a consciência, claramente muito cansados da luta. Eles são recebidos por Molly e ficamos sabendo que ela conhece Steel há muito tempo e está encantada por encontrá-lo vivo. Também está confirmado que o pai de Max era, na verdade, um alienígena. Finalmente, Molly começa a contar ao filho que ela sabia há muito tempo que os Ultralinks estavam tentando caçá-lo e ela mudou continuamente sua localização para evitá-los. Max é então capaz de aprender de onde ele veio. Ele faz isso iluminando o conjunto de estrelas que seu pai deixou para ele no teto para formar o mapa tridimensional do espaço. Ansioso para fazer as pazes com Sofia, Max se dirige para se desculpar por seu comportamento estranho. Ele diz a ela que ela estava certa e que ele se acostumou a ficar sozinho. Ele agradece a ela por notá-lo e dá a ela um dos seus desenhos feitos à mão. O desenho retrata o momento em que se conheceram pela primeira vez. Tocada pelo gesto, ela o beija com muita paixão. Naturalmente, eles marcam um encontro para mais tarde naquela noite. Na cena final, vemos Max e Steel concordando em entrar no modo de voo. À medida que o sol se põe sobre o rio, os dois voam acima dele. Agora, eles sabem qual caminho eles devem seguir. E por fim, eles voam em uma velocidade incrível e o filme acaba. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você tenha gostado desse filme. Se gostou, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!